Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2 e hoje na disciplina de Geografia. Vamos lá? Vamos aqui aprender o conteúdo de matéria-prima e indústria. E o que iremos debater nessa aula, professora? Iremos identificar em produtos extraídos da natureza, de origem animal, vegetal, mineral e seus derivados, as formas de trabalho neles envolvidas, considerando o processo da industrialização. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Isso é bastante presente aqui no nosso dia a dia, do nosso município? E aí vamos para a matéria-prima. O que é matéria-prima? Quando consumimos uma mercadoria industrializada, um lápis, por exemplo, estamos utilizando um produto que foi transformado. Isso significa que o material base, no caso do lápis, a madeira, foi utilizado e modificado por uma técnica industrial ou artesanal para que pudesse atender a uma determinada finalidade. Portanto, matérias-primas são os materiais retirados da natureza ou produzidos no meio rural para serem transformados em mercadoria. E aí a matéria-prima de origem animal. São uma fonte que proporciona uma grande diversidade de matéria-prima, que é a questão do gado, né gente? Leite, carne, lã, couro para fabricação de roupas, bolsas, sapatos e muito mais. E aí eu trago essa imagem para vocês aqui da produção do leite, que é uma extração do gado em si, mostrando, né? E depois também o trabalho de uma pessoa trabalhando com a pele do gado, né? E essa matéria-prima de origem mineral. E aí eu quero que vocês entendam também essa concepção. A gente viu a extração animal utilizando o gado, né? Mostrando as concepções do que a extração dele pode ser gerada, né? Em questão de material. E aí vamos ver aqui na concepção da extração mineral. É extraída do subsolo e composta por recursos naturais não renováveis. Por que não renováveis, gente? Renováveis porque não tem possibilidade de reconstrução. Ou seja, que se esgotarão caso a sua exploração continue acontecendo. Dentre os exemplos, podemos citar a bauxita, que é utilizada para produzir o alumínio, o ouro, o cobre, o zinco, o amianto e os incontáveis outros tipos. E aqui eu trago uma imagem principal da extração da pedra da bauxita, para vocês, que está aqui à nossa esquerda. E à direita, uma questão do garimpo, né? Onde é explorado a questão, né? Garimpado o ouro. E aí também vem outra extração do processo mineral. Que aí a gente se enquadra um pouco, porque a gente vivencia mais próximo a esse processo. A extração do petróleo. Nessa extração do petróleo, do lado esquerdo, aqui as imagens do lado direito, a exploração do petróleo passa por três etapas principais, que são prospecção, perpuração e extração. O petróleo é encontrado em bolsões profundo, em terra firme e abaixo do fundo do mar. E aqui a gente vê, aqui do lado esquerdo, nessa imagem, o processo de extração, como ele se dá. Olha que interessante. E uma plataforma bem visível, assim, do alto. E aí, depois desse processo da extração, do transporte, né? De como ele vem, né? Esse material, essa extração mineral. E aí ele chega o quê? O refinamento do petróleo. Que aí, sim, a gente entende bastante, né? Porque tá aqui, bem do nosso ladinho, uma refinaria. Que faz, que é a separação dos seus componentes, né? Que tem o seu transporte realizado por meio de oleodutos e dos superpetroleiros, grandes navios. Essa matéria-prima é conduzida até as refinarias. Temos um exemplo aqui, bem perto de nós, como eu falei pra vocês, que é a refinaria Abreu e Lima, que tem por objetivo produzir óleo diesel para completar a oferta desse produto no mercado brasileiro. E aqui eu trago duas grandes imagens, tanto do lado esquerdo quanto do direito, dessa refinaria em processo, né? De produção. E aí, diante de tudo que visualizamos aqui, o que é que vocês me dizem aqui nesse desafio? Sabendo identificar agora os diversos tipos de extração, você já utilizou ou trabalhou com algum deles na extração vegetal, animal ou mineral? Você já fez algum trabalho com algum tipo de extração? Sim ou não? Letra A ou B. De qual origem você fez essa extração? Se você já trabalhou animal, vegetal ou mineral? E aí, esse conteúdozinho aqui do desafio, você coloca no seu caderno para ficar bem registrado lá. Até a próxima aula. Grata! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Fábio Jr Laboratório Fantasma